Tornos, o técnico Roger Machado deve contar com os retornos de Campas e Thiago Santos até a Fábio. É o que eu tinha dito, né? Era uma boa e uma ruim. Os retornos de Campas e Thiago Santos para o Grenal. Já os atletas Ferreirinha e Benítez seguem no departamento médico. Hoje, a Fábio me botou uma pulga atrás da orelha. Ela falou assim, será que o Ferreirinha não vai para o jogo do Clássico Grenal? E aí, eu quero saber de vocês. Tainazinho, vamos de novo naquela tua ideia de meio campo e aí já vamos tentar hoje. Claro, o jogo é só sábado, ainda muita coisa vai acontecer. Lembrando, o Grêmio volta amanhã aos treinos, às atividades. Tivemos a folga ontem e hoje para os jogadores. Então, foi um descanso aí para os jogadores que estavam vindo já de pré-temporada, uma pré-temporada extensa. Uma boa vitória no sábado. E aí, o Grenal só no outro sábado tiveram esses dois dias de folga. Tainazinho, vamos lá. Campas e Thiago Santos. Eu acho que um deve ir para o jogo e o outro acho que não. O que você está imaginando? Eu acho que um pode entrar no jogo e deve entrar porque sofreu a pancada, mas estava vindo numa boa sequência, estava jogando muita bola. Claro que eu estou falando do Campas e o outro pode ser vendido a qualquer momento. Eu acho que, pensando assim, Passarinho, nessa forma, se o Campas volta jogando, claro, ele vai voltar a treinar, o Roger vai fazer a avaliação necessária que tem que fazer e acredito que vai fazer da melhor forma possível. Eu acho que, provavelmente, nós vamos ver um Grêmio distribuindo em campo da mesma forma, 4-1, 4-1. Porém, o Gabriel Silva vai para o banco. E, claro, é uma sacanagem com o menino porque ele jogou muita bola no último jogo, mas o titular da posição é o Campas porque fazia uma boa partida. Aí, eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui da Rádio Pachola vão ficar pensando, mas por que não botar o Campas de ponta? Por que não botar o Campas no lugar do Bitelo ali, fazendo a armação junto com o Gabriel Silva? Pois bem, acredito que o Roger não vá fazer isso por recomposição defensiva, tá? O Campas não é um jogador marcador, digamos, e também não é um jogador rápido. E, colocando ele na ponta, a gente vai exigir uma velocidade que talvez ele não tenha para a recomposição. E, colocando ele no lugar do Bitelo, a gente vai exigir uma marcação que não é uma das características do jogador. Então, para ele entrar, ele vai ter que entrar no lugar do Gabriel Silva. Se ele vai entrar, se ele vai ser titular ou não, aí depende das avaliações do Roger. Quanto ao Thiago Santos, acho que não tem mais espaço para ele. Eu, Tainan Barbosa, Duarte Andradez aqui, CPF e tal, não vou falar, mas eu estou falando que, na minha opinião, o Thiago Santos não tem mais lugar no time do Grêmio. O Villa Santi, na posição ali de primeiro volante, está à frente dele. O Lucas Silva, na posição de primeiro volante, está à frente dele. E o Fernando Henrique também. Então, ele é a quarta opção, na minha cabeça, ele é a quarta opção. E, atrás dele, é o Matheus Sarará. Que ainda não sei por que não foi testado ainda. Porém, na minha opinião, o Thiago Santos não tem mais espaço no time do Grêmio no momento. E esse time que vai para o jogo no sábado, gata, relembrando, né? Ainda vai ter essa semana inteira de treinamento. Mas a gente já pode idealizar uma volta de campaz aí para o time. E outros acréscimos. O que tu me diz aí do que o Roger vai falar? Tá, vamos lá, então. Vamos montar um provável hoje, segunda-feira? É, eu ia fazer isso. Eu ia escalar o provável Grêmio. Já vamos lá. E aí, tu fala... Com base no que a gente tem hoje, né? Perfeito. Isso. Com base no que a gente tem hoje. Breno. Darley. Breno, Orejuela, Jeromel e Bruno Alves. Nicolas. Parabéns, Nicolas. Grande partida, tá? Golásco. Baita partida. Grande gol e... Tô me animando bastante com o Nicolas. Cada vez mais à frente do Diogo Barbosa. É. Também não é difícil, vou ser bem sincero. Vamos lá. E o nosso meio-campo acho que é a maior incógnita, assim, porque até a gente tem a informação que o Gabriel Silva e o Bitelo vão ser utilizados, né, durante a temporada, mas eles não serão titulares. E a gente sabe que no sábado a gente vai de força máxima, né? Isso. Então o meio-campo, na minha visão, e também baseado na informação de que o Vila Sante é o titular do Roger e que ele atuou como o primeiro volante, eu imagino que começa, então, o nosso meio-campo pelo Vila Sante. Vamos para o Lucas Silva e daí o Campas. O Campas fazendo a minha armação. Ainda bem, inclusive, que o Campas volta, porque eu acho que ele vai ser o nosso diferencial no jogo. Agora, o nosso ataque, o Janderson. Eu acho que o Janderson é um jogador que, apesar de ter feito o gol de pênalti muito bem batido no último sábado, não me prova nada dentro de campo nos 90 minutos de jogado. Eu acho que falta muita evolução para o Janderson ainda. mas a gente não tem outra escolha, né? A gente não tem o que fazer ali. É o Janderson ou não é ninguém. Não tem outra opção. Ninguém. Ninguém. E daí o Hildo? O Hildo eu acho que cavou a vaga dele ali para substituir o Ferreira. Eu adoro o Hildo. É, mas é exato. O Ferreira não... Eu adoro. Que ser humano que é o Hildo. Que ser humano que é o Hildo. Não, mas o Hildo eu acho que compensa bastante. Claro, não é o Ferreira. O Ribeirildo? O que tu achou dessa? Inclusive, ele fez um gol igual em do Ibapê. Igualzinho. Se o Ferreira não volta, quem é que vai? Não tem. Exato, exato. Se o Ferreira não volta, tem que ser o Hildo. Agora, se o Ferreira volta, aí é Hildo numa e Ferreira na outra. E tu acha que o Ferreira volta, gata? Cara, eu queria muito que fosse miguezão do Departamento Médico do Grêmio, mas nunca é, né? Realmente sempre tão lesionado, nunca volta. Não, inclusive é até aquele quadro lá que o Grêmio, na apresentação do Roger Machado, no vídeo, já colocou. Será que, pô, daqui a pouco imagina se aquilo lá é um migué mesmo, né? Acho que não, né? Se ele for rachada mesmo, né? Ia ser um negócio muito pensado na frente do tempo, não sei. Vocês estão esperando uma organização da nossa direção que não existe há muito tempo. A gente é sonhador, né? A gente é sonhador. Não tem como. Imagina, meu, Miguel Estratégia. Baja, ó, já tá anotado aqui, hein? Como é que é? Eu sei exatamente o que tu vai fazer a partir de hoje. Miguel Estratégia, aquele lance que o Grêmio deixou vazar lá. Imagina se o Ferreirinha volta pro Grenal, porque naquele quadro que vazou dos jogadores do DM e a previsão de volta... A gente lembra que agora, na apresentação do Roger, vazou ali, né? O quadro dos jogadores e a previsão de volta do Ferreira era pra depois do Grenal. E do Benítez, se eu não me engano, também. Não, o Benítez volta no sábado do Grenal. É, mas... Vai jogar. Não tem jeito. Já coloca... Bota oito e vai jogar. Mas, cara, tu imagina, meu, se o Ferreirinha joga... E o Benítez, imagina. Mas mais o Ferreirinha, né? Se o Ferreirinha jogasse... Até porque o Campas é titular, né? É, o Campas é titular. Enfim, gurizada, hein? Pois é, passarinho. Deixe-me fazer uma objeção que vocês estavam falando em relação ao possível voto do Ferreirinha. O que vai ser uma felicidade pra todos os gremistas, concordo. Mas aí vocês mantêm o Janderson na direita? Não. Ou vocês botam o Rildo do outro lado? No caso, a gente nunca viu o Rildo jogando daquele lado de lá. Entende? E aí? Me diz. Eu quero ter muita boa vontade com o Janderson, tá? Quero. Só que, cara... Ele não consegue... Ele não consegue nos mostrar nada contra o Daniel Federiquense. Jogando em casa contra o São Luís. A gente bem na partida, dominando o jogo. Tendo uma... Muito mais fluidez no ataque. Muito mais movimentação. Um jogo extremamente com meio campo... Extremamente mais leve. E ele não consegue me provar nada. Ele não conseguiu me provar que ele consegue pensar e correr ao mesmo tempo. Sabe? Então eu não... Eu tô tentando, mas não... Sabe? Talvez improvisando o Rildo ali me saia uma coisa diferente do nada, assim. Pois é, cara. Beleza. Eu... Eu vi agora nesse último jogo. Não sei se a Pastelada vai lembrar. Que até o Roger colocou o Elias como ponta, né? Não gosto muito disso. Acho que o Elias é um jogador mais centroavante. Claro, ele começou como ponta, mas agora eu vejo ele muito mais como centroavante do que ponta. E acho que ele renderia muito mais como centroavante. Mas, claro, ele queria colocar o Churim ali como opção pra... 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 Pra ser o centroavante, já que o Churim realmente é também. E a gente consegue ver a cada jogo que passa que o Churim não tem capacidade de jogar futebol. Salve, salve, mais fanática. A Pacholada é o seguinte. Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto. Aqui é o Passarim. Valeu. Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola.